Pedrinho, que bagunça que você fez. Se o seu pai vir aqui ver o que ocorreu... Mentira. Não vai acontecer nada, sabe por quê? Primeiro que essa frase tá errada. O Pedrinho fez bagunça? Sempre faz. Porém, se é uma conjunção que indica hipótese futura. Se e quando são conjunções que indicam hipótese futura. Quando isso ocorrer, pense no verbo na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Ontem eles vieram, é o verbo vir. Ontem eles viram, é o verbo ver. Para a formação da hipótese futura, retire o an. Então retire essas duas letras. Retire o an, retire o an. Hipótese futura para o verbo vir é vier. E para o verbo ver, vir. Se o seu pai vier aqui e vir o que aconteceu.